Quem no Twitter tá cansado, quem faz dancinha com a seleção, quem é? Podia ser cantor, mas só que não, quem é? Oh, Neymar, ou melhor o menino, nem, ou nem monstro, o cara, errei E ainda tem caso com a Marquezine, sim, sim Ele é o camisa 10 da nossa seleção, com a amarelinha é um apelão Manda uma pausa, espera 2018, vem aí, quero ver o Neymar com a taça na mão Tu, todo magrelito como um merimbal, arrumando treta com o Dorival Chamado de monstro por aí, não impulsou Nós estamos criando um monstro Oh, Neymar, quem se tornou um craque fora do normal? 100% Cristo e zero Satanás, quem será o melhor do mundo no futuro? É o Neymar, levou a liberta pra vila O Santos é tri, torcida, solta o grito A caimou lotado, levou ao delírio É o Neymito, que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixou o Angeli todo perdido O divir tem tento entender e não consigo Dois é, torcida, 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 torcida O ousa de alegria é o lema do menino Deixa esse marzete louca, do galvão é o favorito Favorito, favorito, nem dá Tá na hora de marcar com o símbolo de perigo Faz luz de tudo que é tipo E ainda é explosivo Cima, cima, dentro da área é gol Mas se fora também é gol Meteu a testa, agora eu vou Batendo falta o cargo Sabe que deixa o armário, chute, venga, bomba Se tenta marcar, ele deixa de perna, bamba Neymar no X1 com marcador é até maldade Quero, quero, quero e fere de pedindo piedade O amor é que aliso correndo minha habilidade De prescorre quintas de crueldade Neymito, Neymito, Messi e Luisito Vão apavorando, é o trio, é o trio Pobre da defesa, tem dor de cabeça Quando enfrenta a trinca barcelonesa Neymito, Neymito, oicano esquisito Que foi se alterando, poquito a poquito Que dancinha é essa, franjinha na testa Já foi Saiyajin e até Careca, Oney Neymito, craque na final olímpica no Rio Medalha de ouro, campeão em vigor Repetiu o que Zagal havia dito Neymito, pro ano que vem eu já tô iludido Menos de 14 a 1 eu nem vibro O troco na Alemanha já tá garantido Neymito O genome O genome significance Pecaください O fio ぁ Peca O motors